Nessa cidade todo mundo é doce Homem, menino, menina, mulher Viva a doce Olha a mãozinha O rio se encontra com o mar Veja como é rica a alma que dá Cresce o mangue e com ele a criação Peixes e mariscos é alimentação Não corte o mangue porque Pode morrer a vida que tem Dentro do mar O pescador tem no mangue Sua vida e seu sangue Morando no mar Pra lhe ajudar Não corte o mangue porque Pode morrer a vida que tem Dentro do mar Não corte o mangue porque Pode morrer a vida que tem Dentro do mar O pescador tem no mangue Sua vida e seu sangue Morando no mar Pra lhe ajudar Não corte o mangue porque Pode morrer a vida que tem Dentro do mar Não corte o mangue porque Não corte o mangue porque Não corte o mangue porque A vida que tem Não corte o O um Obrigado.